Hoje eu acordei de um sonho, lembrando um sorriso Deu olhar castanha, tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais